Música Fala galera, aqui é o Bruno Nelis, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Estamos de volta aqui para o episódio número 52 do nosso modo carreira com o Milan É isso aí, hoje a gente tem duas finais aqui para fazer, uma contra a Juventus pela Supercopa da Itália E uma contra o Chelsea aí da final da Copa da Europa, que é o campeão da Champions e o campeão da Euro Nós ganhamos a Euro na temporada passada e agora enfrentamos o Chelsea campeão da Champions Só antes da gente começar o vídeo, lembrando a todos vocês, por favor se inscrevam no meu novo canal Brunelizando Está sempre aqui na descrição, é o segundo link, é só clicar e se inscrever, lá tem vários vídeos de GTA Tem vídeos de The Last of Us, de Batman, God of War, vai ter vídeo de BF4 que eu quero muito gravar Que eu tenho esse jogo aqui, nunca joguei, então se inscrevam lá no meu segundo canal Demorou galera? E é isso mano, agora eu acho que não tem mais muito o que falar não Ah tá, o Khan virou titular no lugar do Sanches, que foi o que vocês pediram para mim fazer, demorou? Então vamos pegar aqui o nosso time titular, sem muitas enrolações, já vamos direto para a partida contra a Juventus Nós vamos com o uniforme alternativo, a Juve também, o alternativo da Juve é horrível mano A Juventus, deixa eu ver se confunde assim galera, não é muito legal não Então a gente vai com a alternativa, a Juventus vai com a 2, ninguém vai mandar o jogo Aliás o jogo é no San Siro né, enfim, é isso galera, vamos lá para a partida de uma vez Então vamos nessa, San Siro, Milan e Juventus, vamos lá para o jogo E esse aí é o time do Milan né rapaziada, o nosso time para a temporada A gente vem com Donnarumma, Carvajal, Bonucci, Davinson Sanches e Alexandro Diawa, Rakan e Chahanoglu, Suzu, André Silva e o Lemar Eu acho difícil eu mexer nesse time, a não ser que a gente receba alguma grande proposta para vender o titular Aí sim eu vendo e reponho a venda desse cara E aí o time da Juventus com Chesney, Sérgio Roberto, Benatia, Vertougue, Indeciclio Bernadeschi, Marrone, Matuidi, Filipe Coutinho de Bala e Sérgio Agüero O time da Juventus é bem embaçado hein mano, pelo amor de Deus Mas eles tem aí uma peça a menos que é o menino Alexandro Eu vou jogar a bola lá nele para ele renar na bola Aqui ó, toma, contra a Juventus Que a gente acabou contratando ele por uma baita de uma grana né Mas enfim, vamos lá rapaziada, a bola rolando O jogo está valendo, vamos tocar bastante a bola aqui Pensar bem as jogadas, já errei o passo mas a bola ainda é minha Vamos lá galera, olha a gente já chegando aqui hein, olha o bolão Errei, André Silva, Rakan, bela bola Tomas Lemar, vamos Lemar, faz o corte aqui Lemar Bate de direita mesmo, Chesney, que defesa A bola voltou, Kahn fez o corte, vai de canhota na trave Olha a bola sobrando André Silva, Chesney, que defesa Três lances seguidos do Milan Chesney fez uma defesaça aqui no chute do André Silva mano Pelo amor cara, inacreditável E olha a gente já chegando aqui de novo Rakan vai de canhota Para fora Rakan Bom galera, fim de papo aqui na primeira etapa Por enquanto né, 0x0 O jogo está bem difícil aqui para a gente passar do meio campo Por mais que a Juventus não chegou Vocês viram que a gente só chegou duas vezes né mano Tanto que na primeira vez que eu cheguei eu já meti três lances Mas o jogo está bem complicado velho Vamos lá para o resto do jogo Olha só que bola Coutinho Foi para fora a bola do Felipe Coutinho Susso Calmou Kahn André Silva Rakan Viribate Rakan Chesney de novo Não é possível que esse goleiro hoje está com a pé hein Está com a pé Olha só Falta aqui para a Juventus hein mano De bala Cobrou na área Sai de soco Donnarumma Vamos Lemar Pega esse rebote Lemar Ô Lemar Vamos O Jawa Rá recebeu Vai Vamos contra o ataque time Vamos caramba Os caras ficam esperando bola no pé velho Tem que ir para cima Pega a bola Viu que o passe não vai chegar Pô Faz alguma coisa mano Faz alguma coisa Aí não dá né mano Aí não dá Caramba Os caras ficam esperando Ah Não caiu Charleston Vamos com calma Vai André Bom André Silva Vamos André Silva Vamos André Silva Só chegar André Silva Fiz o toque mais lá em cima Para o Sussu Para o gol É do Milan Deixa eu arrumar aqui Que minha cadeira foi para trás André Sussu É esse o nome dele Provavelmente não Mas ele fez o gol E empatou a partida aos 80 Juve está jogando nada mano Boa Sussu Consegui ali o passe com André Silva Fiz o gol vovó mesmo mano Do jeito que o Chesson está defendendo Cara Se eu mandasse colocado Ele ia lá buscar Certeza Acabei mandando ali Fazendo aquele Gol vovó Gol choradinho E a gente empatou a partida André Silva Bola no can Diawaha Recebeu Vamos Diawaha Para fora Ah não mano Aí não é nice Não é nice Benatia O Alexandro Ah Alexandro Benatia né O Benatia não é atacante não mano Para você ficar perdendo a bola E ainda deixar ele fazer lance de perigo Alexandro Acabou o jogo velho 90 minutos se foram 1x1 Por favor Prorrogação Pênalti não mano Olha só Juventus jogou nada É prorrogação Beleza Okan Beleza Era isso mesmo Você vem para cá Diawaha Sai Vem Sanches E por enquanto só Galera Vou guardar Porque o Lemar e o Suso São jogadores de velocidade Justamente por isso Eles cansam mais Que o resto do time Então eu vou forçar eles Mais um pouquinho aqui E no segundo tempo da prorrogação Eu tiro um deles E coloco o Niang Que é outro Perdi a bola Jogador de velocidade Boa Renato Vamos Vai Rápido Isso Lemar Vamos Bela Bola no André Silva Vamos André Silva Fiz o corte aqui André Silva Espetacular Ridículo Mano É inacreditável Galera Como é que eu consegui fazer o corte ali Tirar dois Na hora de chutar Uma coisa escrota Ridícula Dessa Ah Me poupe O Fifa 18 Richarlison Fiz o corte Com o Richarlison Cruzamento Vamos Renato Sanches Na defesa Mano Um gol na estreia Era tudo que você precisava Renato Sanches Olha isso galera Nove finalizações a três Mano Pra eu acabar perdendo isso aqui Que eu tô sentindo Velho Não é possível André Silva Vamos Richarlison Vamos Richarlison Oi a falta Juizão O juiz não dá falta Não mano Machucou o Richarlison O juiz não dá falta Velho Não dá falta Meu Deus do céu Caramba Pfff Nossa Vem Niang Vamos Última substituição Meu último momento de velocidade ali Vamos lá galera Vamos lá Boa Carvajal Renato Richarlison Bela Opa Voltou em nós Nossa senhora Cadê a falta Juiz Carvajal Vamos Lemar Cruzamento Vamos Niang Chesney Niang Na trave Não é possível Não é possível Mano Esse Chesney Tá um Vamos Niang Vamos Vamos Niang Vem chegando Niang Fiz o passe pra trás André Silva Chesney Não dá galera Não dá mano Aí já ficou insuportável Não dá não Mano se eu não fizer o gol aqui agora acabou E Charlson Bola na área Vamos Quem sobe Can Chesney Pegou mais uma Aí não dá Aí não dá Ó Vamos Acabou Nossa Velho Juventus jogou nada Bicho Jogou nada Pra acontecer isso Penalidades Mano Ainda aí eu bato a primeira E vocês acham que eu não vou usar a mira É claro que eu vou usar mano Ridículo esse jogo Vamos André Silva Vai André Bateu tá lá Boa 1x0 Óbvio que eu vou usar a mira De bala Vamos Seu diabinho De bala Partiu Mesmo canto que eu Vamos Richardisson Fazer garoto Aquela paulada Richardisson Boa Sem chances Chesney Teves Teves não Caramba Agueiro Pensei em falar Teves E falei mano Vamos Vacilão Vamos Niang Você entrou com tudo no segundo tempo Niang Tá garoto Niang Foi na Chesney pegou mano Que inferno Fabregas Fabregas Partiu golaço Vamos Vamos Lemar Tô batendo no mesmo campo que eu errei Porque eu sou hardcore Lemar Fez Boa Gundogan Capitão deles Vamos Peguei Gundogan Peguei Gundogan Meu Deus Meu Deus velho Bonuti Vamos Bonuti Você é um monstro Bonuti Você é o meu capitão Boa Se eu pegar agora acaba Vamos lá Donnarumma Olhar fixo na bola Vem o camisa 33 Da Juventus Olha só Vamos lá Partiu Bateu Fez Ah se eu fizer acaba Acho que não né Vamos Renato Sanches Vai garoto Manda pancada Golaço Pô mano Tem que pegar agora Vamos Vertogen Partiu Vertogen Que porcaria Mano A pressão Vocês acham que é pra quem É nem mim velho Vamos Campartiu Bateu Pancada Vamos Felipe Coutinho Coutinho Adoro você mano Mas eu peguei Defendeu Donnarumma E o Mila Campeão Da Supercopa Da Itália Chupa Juventus Sofrido Pra caramba Mano Na moral galera Desnecessário Isso tudo Mano Sério Não precisava disso A gente podia ter muito bem ganho no tempo normal Jogamos muito O Chesney Velho Eu vou ter que contratar o Chesney Porque não é possível né galera Velho O Chesney fez chover em San Siro hoje mano Pô Vamos aí comemorar a Supercopa Nazionale Ah Mais um título aí que o Bonuteira vai levantar com a gente Mais um caneca em Bonute Tá ficando com o braço cansado Aí Renato Sanches Beleza galera Conseguimos mano O importante tá aí Levantou a taça Somos campeões da Supercopa da Itália Foi difícil hein mano Foi sofrido Mas Veio né galera Foi merecido Merecido pra caramba Vou pular aqui né Vocês me falaram que não gostam de ficar vendo Essas comemorações e tal A gente deu 13 finalizações 8 foram no gol mano A Juve chutou 4 vezes Acertou o gol em 2 ocasiões Tá ligado Olha o Chesney mano 7 defesas velho 7 Para né Chesney Mas o Man of the Match Foi o André Silva Vencemos cara Vencemos Bom galera E o Eniema Foi vendido por 50 milhões Para o Western A gente recebeu 46 e 500 O Timo Werner A negociação foi encerrada Até porque o Eniema Foi vendido A gente fica aí com 57 milhões Deixa eu só dar uma ajeitada aqui Para deixar um salário bacana ali Ó A gente fica basicamente Com 53 Ah O meu objetivo Eu queria muito contratar aqui galera Deixa eu mostrar para vocês Eu queria Ó O Gabriel Jesus não tem condições de contratar E Card também não Belote também não Eu queria muito a contratação do Roberto Firmino Eu vou tentar ela aqui Tentar uma troca com o Cavani Vamos ver quanto mais ou menos sairia o menino Firmino Bom galera Vamos dar uma olhada aí Eu vou tentar oferecer O Cavani Que é quem eu quero vender para contratar o Firmino Mas eles querem um lateral esquerdo E eu não tenho Tá ligado Ó Eu vou propor aqui Só para a gente testar 46 e 500 Mas aí para isso eu preciso vender o Cavani Eles querem 81 milhões No menino Firmino Mano Eu não tenho Eu ofereço 50 Clop Vocês aceitam 50? É o que eu tenho velho O salário do Firmino deve ser super alto 81 é galera Não temos condições de contratar o Roberto Firmino Bom galera Mas chega de enrolação Vamos para a partida aí Contra o Chelsea O Léo Batistão foi para o Burner Malfe Vamos lá para a partida contra o Chelsea Aqui as negociações para quem quiser ver Vamos lá jogar contra o Chelsea A final da Copa da Europa A Copa Europeia Agora nós vamos com o uniforme branco E Espera aí Esse confunde? Não Mas vamos com o branco galera E o Chelsea vai de Vocês vão de cinza Esse cinza com azul É legal usar os outros uniformes Quando não está jogando o campeonato normal Olha só O time está bem cansado Galera O que eu vou fazer é o seguinte Lemar Você entra no segundo tempo O Niang entrou e destruiu na partida Vai iniciar E Deixa eu ver Eu vou tirar o Khan E vou iniciar com o Renato Sanches Galera Só essas duas alterações Devido ao cansaço mesmo Nada mais do que isso E aqui Uma coisa que eu quero testar Eu vou iniciar com o Locatelli Três alterações Aqui o Locatelli É porque eu quero iniciar com ele mesmo No time titular Galera E agora de resto É isso Vamos pra partida Então é isso aí Pôr do sol Tá maravilhoso Aqui no estádio Um Europa Para Chelsea da Inglaterra Contra Milan da Itália E aí o time do Chelsea Rapaziada O Ricardo Rodrigues Que a gente vendeu pra eles Está na reserva Eles vem com Curto A Malo Christensen Davi Luiz Boateng Alonso Kanté Bakayoko William Razari Morata Eles vem numa 5-2-3 Hugo Malo ali na lateral direita Rapaziada E aí o nosso time Somente três alterações Duas devido ao cansaço E uma porque eu quis mesmo Só quero testar Donnarum Carvajal Bonucci Davison Sanchez Alex Sandro Locatelli Renato Sanchez Tchahaloglu Sussu André Silva E o Niang O Niang entrou muito bem Contra a Juventus Tá pedindo passagem Comigo Eu já gosto bastante Do Niang Por tudo que a gente já passou Né E aí ele ainda Todas as partidas Tá jogando bem Contra a Juventus Entrou Deu um gás Da hora Né Quase fez o gol Então vamos nessa Galera A bola já tá rolando Aqui pra final Vamos nessa aí E é isso né mano Olha só gente Já chegando Curto Uau que defesa Vai André Silva Animal Ele não chutou Galera Não chutou Amassei o meu botão De chutar aqui Velho Escantei Vamos lá Sussu Cobrou direito Sussu Cobrou na área Davison Sanchez Cabeceu pra fora Azar Vem o Chelsea Bola no William Olha só Opa Meu Deus William me tirou Pelo corpo Olha só Azar Bateu Muito fraquinho William Deu um drible De corpo ali Tá ligado Me neutralizou Você é louco Niang Rakan O André Silva Fiz o corte Vai rápido Opa Tocar errado Vamos Renato Sanchez Bateu Olha a bola Sobrando Sussu Que golaço Gol Ah lá Que sorte Que sorte mesmo Na cagada E a gente faz Um golaço Aqui abre o placar Contra o Chelsea 1x0 Que bola no André Silva Vamos André Silva Gol 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 É Do Mil André Silva Faz 2x0 Boa Mano Sem sofrimento Dessa vez Tá lá Que passe Do Renato Sanchez Que o Renato pensando Caramba A galera voltou Pro câncer Titular E não eu Tenho que mostrar serviço Quando eu for titular É isso aí E eu pretendo fazer Muito isso galera Tipo ir pras partidas Com Mila E sempre Dar uma mescladinha Colocar um jogador Aqui e outra ali Sempre pra dar Uma rodada No elenco Isso é muito bom fazer E aí você acaba Jogando com todos Os jogadores E Foi nessa Que o André Silva Recebeu um belo passe Do Renato Sanchez E fez o gol Deu uma travada Falta aqui pro Chelsea Mano Vai Rakan Vem cá Vou pra baixo Da trave mesmo Tô nem aí Olha o Davi Ó Boa Davi Luiz Cobrou direto Ali Rakan Tirou ela de cabeça Peito Sei lá A bola voltou ainda Morata Colocou mais atrás Kanté Não deixa bater não Bacaioco Boa Voltou ainda O William Donnarumma Melhor ainda É Chelsea vai vir Pro abafo Galera Eles estavam retrancados E agora Eles vão vir Com tudo pra cima E é minha chance De fazer mais gols Bom galera Fim de papo Na primeira etapa Aqui 2x0 por enquanto Vamos tentar buscar Pelo menos mais um golzinho Pra matar esse jogo Porque se o Chelsea Fizer um Botafogo No jogo Né O Rakan Tá cansado Vai sair Vai entrar O Richardson Que também Entrou muito bem Contra a Juventus Galera Foi mal Minha cadeira aqui Tá me incomodando Então eu vou colocar Só o Richardson Por enquanto É Só essa substituição mesmo Galera O resto do time Tá bem É É que 2 dias de descanso Pra Uma final Aí descansa 2 dias Pra jogar outra final É crueldade Né Mas fazer o que O calendário É assim mesmo Vambora pro jogo Marcos Alonso Recebeu Bateu pro gol Ele bateu pra fora Calmou Colocou Gola no Hazard Não deixa o Hazard Bater pro gol Não Bateu Bateu Fraco Donnarumma Conseguiu fazer a defesa Olha só Não Ah Pênalti Pênalti Bobo Mano Pênalti Tá ligado Não foi Não foi Ah Meu Deus do céu Galera O Davidson Ele fez uma falta Por trás E não tomou cartão Eu vou acabar Eu ia tirar ele Porque ele fez uma falta Por trás O Juiz não deu cartão E agora ele fez o pênalti O Juiz não deu cartão De novo Tô achando estranho Mas deixa eu só pegar Esse pênalti aqui Do Hazard Hazard partiu Bateu Pra fora Isolou Ele isola A chance Do Chelsea De diminuir o placar Eu ia ficar no meio Fiquei Não peguei Mas também Não teve gol Vamos nessa Rapaziada Assim que eu tiver A oportunidade Provavelmente Eu tire o Davidson Porque eu tô com medo De ele ser expulso Mano Boa Locatelli Que que é isso Garotinho Mostrando um serviço Assim que eu gosto Albaniang Coloquei Coloquei Bela bola André Silva Defendeu Courtois É Essa aí Peguei de vocês Nos comentários Albaniang É O Locatelli De novo aí O Locatelli Tá monstro Esse jogo Rapaziada André Silva Rápido Rápido Isso Richardson Tchau Davi Luiz Passa André Isso Bolaça André Silva Um Red card Please Red card Please Ah Yellow card Não 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 Amarelo Não Coçou até o nariz Aqui Não Amarelo É injusto Mano Tirei o Rakan Né galera Putz Quem bate falta aqui O Susso bate 84 Mano Então vamos de Susso Mimo no bagulho Vamos lá Susso Ai meu Deus do céu Vai Susso Faz esse gol Susso Na barreira Escanteio Vamos lá Susso Acerta o escanteio Pelo menos Susso Susso bateu Bonucci Pra fora E acabou O Milano É mais uma vez Campeão A gente saiu Do Rirona Rapaziada Muito decepcionado Desolado Por não termos Alcançado Nenhum dos nossos Objetivos Viemos pro Milas E estamos Muito vitoriosos E Mano Não sei se vai Dar tempo Mas vou deixar Aqui Não vou Não vou fazer Promessa Porque eu não sei Se eu vou cumprir Mas se no caso No final da temporada Eu quero ficar Só uma temporada No Mila E sair E já ir Pro outro time Se caso No final da temporada A gente for Lá pra escolher Os empregos E não tiver Nenhum time Tipo Só tiver Time Vamos comemorar Primeiro Vamos lá Bonuteira Levanta o bagulho Pra nós É isso aí Campeão Ó A gente for lá E escolher os times No caso Eu escolhi o Milano Porque Dentre todos os times Que apareceram Pra gente escolher O Milano Era o mais fraco Em questão de Já expliquei pra vocês Se quando a gente For escolher emprego E só tiver Real Madrid Barcelona Bairro de Munique E aí tiver Um exemplo O Rirona Eu volto pro Rirona Tá ligado Porque já pensou Passa uma temporada Fora do Rirona Depois eu volto Como é que será Seria bem legal Enfim O que vocês acham Deixem nos comentários As estatísticas Aqui né rapaziada O jogo foi mais Equilibrado Do que contra Juventus Men of the match Renato Sanchez Pedindo passagem Nyang Também jogou Um bolão Só fiz uma alteração Porque eu esqueci De fazer as outras E nós somos campeões Recebemos uma oferta Pelo Oi Arzabal Rapaziada Do Manchester City E olha que legal Se eu vender O Oi Arzabal A gente pode comprar O David Neres Então eu vou negociar Aqui o Mikel Oi Arzabal Vou pedir 60 milhões Vamos lá galera Quero os 60 milhões Que falou que ele vale Daí a gente pode negociar Tirando os 45 Dessa negociação Tô bem Porque ele tem 83 E 22 anos ainda É o guardi Puxa vida Pedi demais E olha só galera O Vergara foi vendido Em 7 milhões e 700 A gente recebeu 6 e 500 E a gente fica aqui Com um total De 80 milhões Caramba Ah tá Que a gente ganhou Uns lucrozinhos aí Tals Né Por conta de ter sido Campeão De algumas Coisas aí Né Deixa eu ver Aqui ó A gente ganhou 8 milhões Em camisas Aí teve ingresso De carnete Cetra e tal Beleza então Rapaziada Eu achei estranho A gente tava com 50 e pouco Aí pulou pra isso E sempre é bom E sempre é bom Mostrar aqui Que não Não usei E não vou usar Incorporação financeira No bagulho Não que aqui É na raça No bagulho Filhão Incorporação Não galera Na verdade Eu não sou contra Quem usa Incorporação financeira Porque se tá no jogo É pra usar Mas usa quem quer Eu particularmente Não curto muito não Só em alguns casos Proposta de 99 milhões Pelo Donaruma Rapaziada E eu posso pedir Até 156 milhões Caraca Maluco Mano Tô chocado Tipo Muito Eu vou Eu vou negociar aqui Só de zoeira E vou pedir 200 milhões Só pra sacanear o City Só pra sacanear Galera Eu vou pedir 200 milhões Mano É o preço que eu vendo Do Donaruma Se quiser Se não quiser Tchau e bença E ele não quer Então Tchau e bença Irmão E olha só Galera Eu falei em voltar Pro Rirona E o Rirona Acabou de vender O Dragovski Pra Juventus Por 40 milhões Onde vocês estão Com a cabeça Rirona Tudo bem Tem o Leno lá Mas mesmo assim Cara Não foi um bom negócio Do Rirona Mas bom galera Eu acho que é isso O Belote Tá traindo interesse 70 milhões Até tenho esse dinheiro Mas eu preciso vender O Cavani Né galera É Eu quero dar uma olhada Aqui Como é que tal Vamos dar uma olhada Rapidamente Rápido galera Enquanto isso Já vai deixando Seu like aí Se você for novo Já se inscreva No canal E é isso galera Vídeos novos aqui Praticamente todos os dias Temos dois vídeos Temos dois vídeos diários Também tem o meu outro canal Etc E tal Olha só O Rirona só tá com um goleiro Mano Eles não venderam mais ninguém Aqui não Né Eu creio que não É bom Beleza galera Tá show Tá show por enquanto Aqui o Rirona Bom galera É isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Se gostou Já falei Deixa o like Se inscreve Por favor se inscreva No meu novo canal No próximo episódio A gente já vai Encerrar a janela De transferências Acho difícil Né Mas eu vou tentar Fazer esse jogo Aqui E Eu ia falar Mais esses quatro Mas com certeza Que vão aparecer Mais jogos Então a gente Eu vou tentar Pelo menos fazer três Por episódio Demorou É isso aí Então rapaziada Eu vou ficando por aqui Valeu Falou até a próxima Eu fui Tchau Tchau Tchau